E aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui quem fala é o Isaac, trazendo aqui mais um videozinho no canal de Dark Souls 2, pessoal! É isso mesmo, a finalidade do videozinho de hoje é estar mostrando aqui o Maia, ele que sem secreta, mas eu acho que deva ser um bugzinho do jogo, beleza pessoal? Eu estou aqui na segunda fogueirinha, deixa eu estar aqui na piscina venenosa, no Vale da Colheita, é isso mesmo, estou aqui na primeira fogueira, no Vale da Colheita, piscina venenosa. A gente vai fazer o seguinte, pegar por esse lado aqui normal e possivelmente pessoal, vai ter mais acesso a outras áreas através desse caminho secreto, beleza pessoal? Eu ainda não explorei, mas fiquei muito ansioso de estar gravando esse videozinho aqui, eu acredito que muita gente ainda não deva saber do que se trata. Então, vamos lá, estou derrotando aqui aquelas Pyramanthers, lá na frente. Vamos ali. Beleza. E o caminho fica logo aqui acima dessa escadinha. É preciso tentar passar bem devagar. No cantinho dessa pedrinha aqui, bem nesse cantinho, eu vou tentar ir bem devagar, depois que o personagem encaixa na rocha, ele consegue passar. Beleza. E é exatamente aqui, magicamente, nós conseguimos entrar na rocha. Olha só que incrível pessoal. E aí, eu acredito que por aqui, a gente também consegue aí ter acesso a outras áreas do jogo, beleza? Olha só, aqui eu consigo sair, bem aqui em cima, eu já consigo visualizar certos inimigos, como aquilo lá da frente. Daqui eu não consigo olhar, provavelmente daqui eu já consiga. Cadê esse rapaz? Então, deixa eu ver se eu consigo sair da rocha e voltar de novo. Beleza, consegui, deixa eu ver, deixa eu mostrar para vocês aqui, aonde é que eu estou. Ah, olha lá, olha lá o inimigo que eu estava falando com vocês, está logo ali, olha. Daqui eu posso derrotar os inimigos daqui de cima. Ó, posso estar atacando aquele gordalinho lá embaixo. Ele nem sabe de onde está vindo. Agora ele me viu. Mas provavelmente, ele não vai saber o caminho e vai ficar tudo perdido. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do videozinho. Vou tentar atacar o outro lá de cima. Não é que deu certo mesmo? Beleza, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se dá para voltar, né, irmão? Ó, dá. Ah, legal, meu. Vou ver se eu vou dar uma explorada aqui a mais, porque eu estou muito curioso. Estou muito curioso. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo passar para o lado de cá. Não, para cá eu não consigo. Beleza, vou tentar passar essa pedra aqui. Olha, e deu também. E provavelmente tem mais caminhos a explorar, viu, pessoal? Ih, eu pude reparar, eu tive um falecimento. Quando a gente falece, a gente fica no formato de fantasminha um tempão. Olha, será que dá para eu ir para cá? Deu, meu. Olha isso. Não, estou travado aqui na rocha. Não, consegui passar. Caramba, meu. Consegui passar para o outro lado. Estou bem em cima aqui da área. Ah, cara, que legal, meu. Poxa, dá até para explorar. Olha isso, o falecimento. A gente fica ali um tempão como fantasminha até vir a falecer. Beleza, pessoal? Muito bom. Então é isso, pessoal. O conteúdo foi bem curtinho aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Aqueles que ainda não forem inscritos no canal, por favor, deixem aí sua inscrição e ativem o sininho de notificação para estar recebendo todos os nossos vídeos e não estar perdendo nenhum. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou e tchau. Tchau.